Eu ontem publiquei no Facebook um vídeo da Ilesi e do Vicente Pascoal tocando e cantando Circense, que é uma música minha e do Vicente. E o Vicente sugeriu que eu fizesse esse vídeo, falar um pouquinho da música, né? A galera gosta de saber como é que as coisas são feitas. E essa música tem umas coisas curiosas. Primeiro, o Vicente apareceu já com essa música pronta praticamente, a melodia. Já endereçada pra Ilesi. Ele falou, não, essa música foi feita pra Ilesi. Eu pensei na Ilesi fazendo, né? Aí eu ouvi a música, foi engraçado que no início tinha um pedacinho assim. Eu falei, esse troço tá parecendo música do Milton. Aí o Vicente olhou e falou, e tem razão. Aí a gente alterou lá, acabou. Mas esse negócio do Milton acabou sendo o norte do negócio, né? Porque aí eu fiquei pensando, né? Porque hoje em dia tá muito difícil você ter uma carreira artística, uma carreira de cantor, de músico. Tá tudo muito complicado, né? E eu lembrei do próprio Milton nos bailes da vida. Que ele fala que o artista tem que ir onde o povo está, né? Então eu resolvi fazer um complemento, sem de forma nenhuma discordar do Milton, fazer um complemento ao que ele dizia. E aí, eu preciso falar disso, né? Porque hoje em dia o artista, praticamente todos, tem que ser meio, tem que mandembar. Tem que sair por aí, tem que fazer. E às vezes tem que montar seu circo sem saber se o público vai. E aí eu acho que acaba tendo a verdadeira dimensão do artista, né? Eu acho que todo artista é um circo do interior em miniatura. Ele tem que estar sempre pronto ali. Tem a um, tem a mil na plateia, ele tem que estar ali. Aí começamos a trabalhar na letra. E o Vicente brinca muito que eu uso palavras difíceis, que ele gosta disso. E aí eu resolvi incluir uma das minhas favoritas, que é a gatimônia. Mas, aí eu fiquei pensando, estamos falando de palhaço, aí eu resolvi fazer um cameo. Que é aquela aparição em filme de uma pessoa que, do diretor do filme, alguém que não faz parte do elenco, mas que dá aquela aparecidinha. Que é o seguinte, no livro It, do Stephen King, que virou filme também, de terror, o monstro do filme é um palhaço, chama em inglês Pennywise. Que na primeira edição do livro, aqui traduziu esse nome como parcimonioso. Que é um nome assim, meio pra palhaço, meio sem sentido, mas a tradução tá correta. Pennywise é o cara que é sábio com os centavos, com as moedinhas, né? Então é uma pessoa parcimoniosa. Aí eu fiquei pensando nisso, que ia ser curioso colocar um palhaço monstruoso ali no meio, só por alto. Por isso que eu usei parcimônia, pra rimar com a minha gatimônia lá anterior, né? Mas a música, essa música é uma homenagem à arte, ao artista. Que tem que ser livre, livre de tudo. E até, por mais incoerente que isso soe, livre do público. O artista, pra ser completo, ele tem que ser pleno. Ele tem que ser fiel a ele, e sempre a ele, primeiro a ele. Não adianta ele ficar tentando, ah, vou fazer isso pra agradar fulano, fazer aquilo pra agradar beltrano. Não é assim que funciona. E o público, que de burro não tem nada, percebe quanto adiante uma coisa autêntica, né? Ele entende e ele acredita naquilo. E aí é que a festa fica completa. E a gente resolveu terminar a música da forma como começamos lá atrás. Que é com uma citação ao Milton Nascimento.